Fala galera, como vocês já sabem né, eu vim pra casa e vi que a internet lá tava ruim Olha meu gatinho aqui ó, bom galera, olha o debinho Bom galera, tô pedindo pra vocês deixar o like, eita confronto Tô pedindo pra vocês deixar o like, olha é grátis Ah, se tiver compartilhando esse canal aqui, porque o meu outro é coisou né, tirado do YouTube Ficou o outro bem maço, tô com 99 emblemas e como vocês viram, tô com 7 diamantes Vamos jogar uma partida ranqueada, porque agora a internet tá bom né Fica que tá online aqui Hum, ó a mão Tá tutu, tá tutu, tá tutu, tá tutu Ai galera, vamos meter o volume aqui Agora sim Agora vamos lá Vamos lá, a internet ranqueada Vamos jogar uma partidinha ranqueada Por favor Não deixe consultar Não Vem falar com você Galera Eu quero ver que o meu chão tá se sentindo muito certo Daqui a pouco eu vou editar o vídeo Que eu vou postar no YouTube Ai 7 diamantes Hummm É o safadão do bigode Ué Deu pequeno vídeo Ah, agora eu vou entrar na partida Não entrou no lobby né A tela está sendo gravada Toque aqui Para, parar Não, eu vou parar o vídeo não Tem que terminar o vídeo Vamos lá Vamos lá galera Apertar o motor comigo aqui Ai, ferrou, 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 ferrou Pula sentosa galera Melhor o que eu achei Vamos lá né Minha mãe tá aqui em casa Vendo televisãozinha Rapaz Pula Mãe Então você ouviu o papelzinho desse é de estudo Galera Vamos ver se tem cara comigo Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem aqui, não tem aqui Ué Não tá coisando Deu ruim galera, deu ruim, deu ruim Agora sim Ih galera Não tem cara comigo Problema teu Não tem cara comigo galera Pula aqui Pula aí Boca 3 Pula aqui né Boca 2 4 Mira 4 Que isso Boca 1 M4 Caralho Pega Pega Apesar de me tirar esse aqui Pula aí 40 5 M4 O que você? Nossa Nossa M4 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 tá aqui ó, tem um bairro meio aqui como vocês sabem né galera, peguei um colete e dois aqui mochilinha aqui vou aqui nessa casa outro gel que é isso, cheio de gel R40 já e aí e aí sabe se a minha tia já voltou já e aí 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 Vamos aqui, vamos aqui Isso aqui tem 3 galera Que isso? Tem 40 de novo galera Tem 40 de novo galera O sapato na coronha é 3 Galera, eu tava jogando muito de 12 né Mas eu parei de jogar com ela porque ela tava ruim É o barulho da carne Eu parei de jogar com ela Ela tava ruim Ela tava muito, mas muito boa Aqui no caso não fui aqui ainda Agora ninguém sentou essa galera 42 O outro está aqui 3 Não O que você quer voltar a morar Galera, eu tô achando muito gel Que sim, que gel Agora vamos pegar assim Com a polícia Um O que você tava fazendo Na fazenda do vizinho Fui levar a dou-lhe-zabê Pra ver a filha, porque ela tem hora lá Não tem hora Eu não vi essa mulher assim não perde tempo Vou colocar três, tá aqui, vou tirar. Vem, vamos lá, galera. Tem 15, nem vi agora. Vê se tá gravando aqui. Tá gravando. Caraca, eu tô jogando pra câmera. Tirar um badeiro aí. Vou pegar o mapa aqui, galera. Galera, é bom você ficar mirando quando você ver o mapa na frente. Pra ver se não tem mina. Postar vídeo no YouTube. Galera, eu vou camperar, mano. Não gosto de ficar camperando normal, velho. Segurar a frente. Ó o aviãozinho. Ó o avião que lá na frente, galera. Pra cá. Mas já não tem a menor dor. Sua demência começou quando... Ou a louça deixou plantada. E a guarda já não conseguiu superar. Se trancou no quarto. E dava gritos. E cortou o cabelo ela mesma. E no dia seguinte, ela brigou com todos nós. Fomita. Mas o que me assustou mesmo... Foi o que ela disse há alguns dias. Para, eu vou pegar a foto. Ele é quadro. Olha aí, velho. Já vira, né? Matar o cara assim. A outra menina aqui na escada. Ficou duas minhas. Sobe aí. E que ela pudesse se juntar. José Miguel, a gente vê as coisas. As mudanças de humor são brascos que a balança assim. Não pode ter normais. Vamos pegar assim. Não sei, dona. Eu não sei se isso é verdade, porque... Só o que eu sei que estou desesperada. Estou desesperada porque eu amo. Amo mais do que a minha puta filha. Eu entendo. Eu faria qualquer coisa só pra ver você feliz. Qualquer coisa. A galera lembra que é ranqueada nessa partida. Se eu conseguir fazer um burra, está bom demais. Ganhar uns 41 pontos por aí. Não, eu vou pegar aquela garita ali. Botou a menina bem ali, eu acho. A gente vê a cara que eu ferrado. Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. Tem cara, tem cara. E... Tem cara que eu falei. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Estou a menina dele. O que está acontecendo entre meu filho e você? Está muito bem, está aqui em cima. Não tem pra nada. Olha, ele tá aqui em cima, galera Não sei o que é isso Ai, galera Ai, galera Foi mal, galera Botei o já errado Que merda, mano E vai morrer, vai morrer, vai morrer Galera, foi mal aí, tá Vamos lá voltar Então, galera Eu sou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like E até a próxima Ui E aí E aí